Boa noite. É com muita honra e satisfação que o senador sindical dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, CEDU-PESU, lança o quarto volume do livro Reflexões Sociais. A obra é fruto de um conjunto de reflexões e opiniões de professores e de alguns colaboradores, no período de 2008 a 2010. Registramos as presenças de Marco Najaro, coordenadora do simpósio, Sandra Regio, diretora do CEDES, Loura Sanches, Anoísio Guimarães, coordenadores da SUFISM, e Sandro Souza, representante do vereador Jorge Ricardo Xavier. Também registramos o agradecimento especial a todos aqueles que abdicaram horas do lazer e do descanso e se propuseram a compartilhar suas ideias e interpretações sobre os mais diferentes temas, fomentando assim o debate dentro e fora da universidade. O quarto volume é aperfeiçoado, pois além de conter artigos publicados nos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, também contempla os artigos do Jornal do CEDU-PESU. Logo, a cada nova edição, a obra torna-se um instrumento de registro histórico dessa entidade, que congrega os sindicalizados da ODSM e, mais recentemente, de professores filiados no Seus Nós e na UDESM. O livro de Releições Docentes expõe a opinião de pensadores que lutam e se mobilizam na defesa da categoria docente e que também se preocupam com a nossa sociedade. Nas páginas desta obra, também é predominante do entendimento político do sindicato, uma organização de posicionamento claro. O volume 4, esteticamente simbolizado pelo fruto da árvore do conhecimento, retrata parte da gestão da comunidade docente, firmemente comandada pela professora Fabiane Costas, que deixa fortes marcas na biografia do Segurismo. No artigo Tempos de Resistência e Unidade, Fabiane Costas assegura permanecemos atentos e afirmamos, sem nenhuma presunção, que a SESUFIS em Santa Maria continuará a problematizar e tecer as devidas críticas a toda e qualquer questão que implique perda de direitos, precarização e desvalorização do trabalho docente, advindas ao processo de extensão patrocinado pelo governo federal, ou de qualquer adoptação que ameace a organização e a organicidade sindical. Agradecemos as presenças dos ex-presidentes da SESUFIS que compartilham este momento conosco. Os professores Clóvis Pérez, Ricardo Rondinello, Paulo Alfonso Burmo, Fabiane Costas. Agradecemos especialmente aos veículos de comunicação que abriram suas páginas para que pudéssemos publicar todos esses artigos. Desejamos que esta parceria dure por muitos e muitos anos para, junto, clamarmos pela defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente diferenciada. Convidamos para proferir a palavra a professora Fabiane Costas, presidente da SESUFIS, do VIEM 2008-2010, período em que os artigos foram publicados. Boa noite para todos e para todas. É com grande alegria que eu me encontro aqui hoje, culminando uma das muitas ações que aconteceram na nossa gestão de 2008-2009. Na contracapa do livro, o colega que sucedeu, o professor Rondon, fala de um período muito difícil do sindicato, que foi quando nós assumimos essa gestão. Nós tínhamos uma perda de 30% na nossa arrecadação e isso empoderizava muitas das questões políticas que é a função maior do sindicato, inclusive as questões do dia a dia do sindicato. E para que vocês saibam, o sindicato tem como função principal a questão política, mas existem muitas outras questões que uma diretoria tem que administrar. E eu posso dizer que nesses dois anos, eu sempre encontrei muito mais do que colegas de universidade. Eu encontrei pessoas que foram minhas amigas, de fato, que me apoiaram e que, vamos dizer assim, chancelaram muitas das coisas que nós decidimos em diretoria. Se hoje nós temos a felicidade de ter mais este volume dessa obra, foi graças ao trabalho dessas pessoas que estiveram junto comigo nessa gestão. E a elas eu serei extremamente grata. Também preciso agradecer a todos os colegas, professores e demais colaboradores que não se negaram a responder aos pedidos da nossa gestão quanto para contribuir na nossa coluna semanal nos jornais. E uma outra questão importante a ressaltar é que o sindicato, além da questão política, ele tem como função compregar diferentes posicionamentos políticos. E na nossa gestão nós nunca nos negamos a isso. E eu tenho certeza que o meu colega, o professor Rondon, continua fazendo isso. Porque o debate é necessário, as críticas são necessárias, porque isso é o que faz o sindicato ser forte, por isso é o que faz com que as pessoas queiram estar e queiram pertencer a uma sessão sindical. Assim como eu continuo querendo e me orgulho de pertencer a CECUFSE, como base hoje que sou. Então, eu gostaria de agradecer mesmo a todos e a todas que fizeram e culminaram, que concretizaram a resistição. Porque agora mesmo nós estávamos folhando alguns artigos e eu destaco o artigo do professor Luiz Carlos, Nascimento da Rosa, meu colega do Centro de Educação, quando ele diz que a gente não pode perder o romantismo. Aquele que perde o romantismo perde muito o humano. E nós, enquanto docentes, enquanto aqueles que estão na luta, não podemos perder o romantismo e nem a utopia das transformações na sociedade. Muito obrigada. Gostaria também de homenagear o professor Nilton Bertolo, que desde o primeiro volume destes compreendimentos, dessas coletâneas, ele vem contribuindo para a nossa sessão sindical. Muito obrigada. Registramos a presença do jornalista Francisco Gapal, representando o jornal de Área de Santa Maria. Pedimos, convidamos para fazermos a palavra o presidente da CEDUFES e o professor João Ponte Cássio. Boa noite a todos. Eu acho que hoje, eu acho que podemos dizer que a CEDUFES é visível, que ela deverá estar na luta, estar nas ruas, lutando com os técnicos administrativos que aqui estão, os estudantes, nós oferecemos como uma força política atual que deveu exatamente ao trabalho administrativo e político que a Fabiane desenvolveu na gestão que me antecedeu. Eu tenho muito o que agradecer à colega amiga, porque quando assumi essa presidência, eu encontrei a entidade arrumadinha, disciplinada, disciplinada, preparada para as lutas que nós estamos trabalhando. E creio que vocês podem ter que ser testemunhas que a CEDUFES foi à luta. Até final, nos momentos mais sérios, nos ataques mais terrenos desse governo contra a universidade pública, contra os professores, com os docentes, a CEDUFES teve força para enfrentar e reagir. Tivemos vitórias, tivemos avanços, nos retiramos, eu não admito derrotas, a gente se retira para voltar para cá, mas para frente. Nunca desistir. Nós temos que ousar a vencer também. É isso que o sinicato deve fazer. E eu creio que o livro, Reflexão e Docentes, no seu quarto volume, é testemunha de algo que a própria Fabiane já designou, designou de uma democracia interna, de um respeito às ideias, ao contraditório, à disputa ideológica pela sociedade, pela universidade que queremos e desejamos. se hoje nós tivermos até embates, que a própria democracia, desde a nossa universidade, estava, foi ameaçada e é ameaçada, o livro Reflexão e Docentes comprova aqui que o sinicato enfrenta isso. Nesse livro, eu dando uma leitura, fazendo uma leitura breve, eu encontro lá muita opinião contrária ao que eu penso. E mesmo assim, está lá, está representado lá, está registrado lá. Os seus autores também foram convidados a vir para cá, a participar, a confraternizar com a gente e a continuar a nos criticar. E houve muita crítica. Porque nós temos muito que melhorar. Nós temos muito que enfrentar e somente com a ajuda de todos. Com a humildade é que nós vamos conseguir construir uma universidade desejante, pública, gratuita, socialmente diferenciada. E que essa universidade seja a peça decisiva para a construção de uma sociedade futura, nova, justa e igualitária. sem isso, não é o nosso objetivo não é o nosso objetivo na nossa vida. Muito obrigado e dividimos. Aplausos 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 Aplausos